Pega a alça. Pega aqui na caneca. Segura aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Ó, viu? Pera aí. Ó, ó pai, não precisa vida melhor. Não precisa vida melhor, né? Não precisa vida melhor. Tá bom? Ó, tenta sentar. Tenta sentar, solta. Não, tem que bater a água aqui. Não precisa ser aí. Isso, isso. É isso aí que tem que fazer. É isso aí. É isso aí. Pai, ó, me leva aí embora. Ah, é? Eu falei pra ele que vai fazer uns exercícios aqui e ele já topou. É? Fica vendo daqui a pouco. Mas não sabe nadar não, viu? Eu sei muito.